E aí, você entrou pra Tchango. Você tava contando essa parte da história. Quando? Ah, sim. Amanda me conheceu, e aí ela falou, ah, gostou de mim. E aí falou assim, quer, deixa eu trabalhar com você por uns três meses. Vamos ver se a gente custa trabalhar uma com a outra. E eu gostava do trabalho que ela fazia já na época, que ela trabalhava com duas influenciadoras. E ela era muito boa com elas, aí a gente, enfim, começou a trabalhar juntas. A Tchango é como se fosse uma plataforma, uma produtora, é o quê? É tudo, gente. É um planejamento de carreira, entendeu? Tipo, quando eu entrei pra eles, eu fazia só pegadinha. Hoje em dia, eu sou apresentadora de TV. Tipo, muito top, tá ligado? É bizarro a evolução de todos os criadores. Eles trabalham em tudo, sabe? A evolução de milhões de seguidores, e marca vindo. É muito louco. Tipo assim, quando eu entrei com eles, eu tinha... Isso foi há dois anos atrás. Eu tinha 900 mil seguidores. Hoje em dia, quando eu conheci a Amanda, na verdade, eu acho. 800 mil, 900 mil. Até menos, quando eu conheci a Amanda. Aí, quando eu entrei na Tchango, eu devia ter uns 900 mil e pouquinho. E aí, hoje em dia, eu tenho 11 milhões de seguidores no Instagram. Eu não tinha nem TikTok. Hoje em dia, eu tenho 15 milhões e meio, mais de 15 milhões e meio no TikTok. No YouTube, eu tinha três ou cinco. Aí, hoje, eu tô com sete. Mas também, porque eu não continue... Não alimenta tanto. Não alimentei tanto, porque depois eu ganhei o programa. Então, eu fiquei muito focada com as coisas da MTV. Sim. Mas é bizarro. Mas assim, gente, dois milhões no YouTube é muita coisa. Mas é um planejamento, tipo, uma agenda, uma rotina que nem da Boca Rosa? Tipo, oito horas. Tem uma agenda. Tipo assim, cada um tem uma agenda específica. Cada um tem um nicho, na verdade. Tem um nicho também. E assim, por exemplo, também é óbvio que teve até uma polêmica que teve da Vanessa, tadinha. Que a Vanessa também é da... A Vanessa Lopes, né? A Vanessa Lopes, que também é da Tchango. Tipo, a mina bizarramente. De dois anos. Juliano, Vivi. É, todo mundo. Todo mundo aí que tá com milhões de seguidores no TikTok. A Vanessa, ela, em dois anos, assim, cresceu bizarramente. Tipo, hoje em dia, acho que a Vanessa, se eu não me engano, tá com 14 milhões no Instagram. Se eu não me engano. E no TikTok, ela é uma das maiores, assim. Tipo, vinte e tantos milhões no TikTok. Tipo, bizarra. Vivi... Não lançou com a Anitta outro dia? Quem? A Vanessa não lançou com a Anitta. Sim, a Vanessa, a Juliana, o todo mundo. Tipo, a Clara também, mega talentosa. Sempre tá com a galera lá. Com a Luísa Sonza. A Pri também. Tipo assim, todo mundo. Todo mundo tem o que falar. E aí, nisso, eu conheci a Amanda. Ela falou, ó, tô entrando em sociedade aqui com uma empresa. E queria colocar você e as minhas outras duas influenciadoras e tal. Aí eu falei, ok. Beleza. E aí, nisso, eu entrei. Bem no comecinho, então. Na verdade, ela tava até com outro menino também. Na época, eu tava cuidando dele. Acho que ele entrou também. Enfim, aí ela entrou, assim, de teste. E me chamou, tipo, vambora. Eu confiava nela porque, cara, uma pessoa que chega pra você e fala que... Não vai me... Porque todo mundo chegava pra mim querendo que eu assinasse contrato. A Amanda, ela fez de uma forma que... Vamos testar. Se você gostar, você continua comigo. Se você... Aí a gente assina o contrato. Se você não gostar... Você sai. É, você sai. Ela tinha uma outra empresa. Eu, beleza. E aí, eu curti. Eu falei, caraca, tipo, que top. Porque, realmente, ela já tinha um trabalho foda com quem ela trabalhava. E ela me deu essa parada, assim, de não querer me prender no contrato. Fazer eu testar, sabe? Tipo, é querendo ou não uma coisa que você tem que confiar. É um casamento, cara, um empresário. É, tipo, um casamento. Você tem uma convivência com a pessoa ali. Então, se você não dá certo no trabalho com outra pessoa, não tem como você continuar trabalhando com ela. Porque você não vai ficar em pé de guerra o tempo todo. Tem que ter um feeling. E aí, beleza. Bizarramente, a empresa começou a crescer em vários âmbitos. Tipo, assim, eu sei que, assim, no início, tava começando. Ok. Daqui a pouco, casa de gravação. Daqui a pouco, o comercial ficou muito foda. Daqui a pouco, tipo assim, os projetos começaram a ficar muito grandes. Daqui a pouco, começou a ter coisa lá na gringa também, de mandar fulano, ciclano. Começaram a ter uma parceria bizarra com o TikTok também. É, várias marcas fechando. Várias marcas. Tipo assim, gente, eu nunca tinha fechado com tanta marca top que eu fecho. Hoje em dia, tipo, Ola, por exemplo, assim, ser embaixadora da Ola é uma parada muito top, entendeu? E eles fazem um planejamento de carreira. Tipo, eles... Por exemplo, se eles acham que... De repente, eles não achavam que quando eu saí do de férias, ainda não era o momento de eu fechar uma coisa que tem... Uma coisa, assim, que tem que ter propriedade pra falar. Camisinha. Hoje em dia, eles acham. Sim. Entendeu? Então, hoje você fecha isso. Tipo, acho legal, é viável. É uma estratégia. Nem tudo é por dinheiro. Tipo, nem tudo é por dinheiro, gente. Tem todo um pensamento, toda uma coisa por trás. Tem reunião, entendeu? É... Reunião, assim, a cada 15 dias e tal. Aí tem essa coisa da agenda que a gente tava falando. Que se você escolhe ter uma agenda... Por exemplo, eles fazem um planejamento do que eles acham que é bom pra suas redes sociais. Tipo, assim, se eles acham que o Kim me engaja, falando na coisa de engajamento, né? Porque, querendo ou não, há o nosso engajamento que faz o nosso trabalho. A gente produz o conteúdo, bota a nossa qualidade, mas tem que ter um engajamento ali. Pra gente poder fechar mais publicidade. Nisso, eles pensam... Ah, Ingrid, você botando, de repente, dois Reels por dia... Por dia... Não fiquei gringa. Por dia. Dois Reels por dia é o legal pra você. De repente, um Reels só é legal. De repente, às vezes, botar dia sim, dia não, que é melhor. De repente, botar foto é o seu foco. De repente, não. É muito individual, né? É muito individual de cada um. Não tem como você seguir, tipo, assim, o meu planejamento. Ou o planejamento da Vanessa, ou da Vivi, ou do Juliano. Cada um tem um planejamento, entendeu? E eles pensam muito também na coisa psicológica... Psicológica não, na coisa mental da pessoa. Porque tem pessoas... No emocional. No emocional. Porque tem pessoas, realmente, que, assim... Vamos supor, eu tô passando... De repente, eu tô passando por um momento mais delicado na minha vida. Que eu não tô tão produtiva. Eles me ajudam a, tipo assim... Ó, Ingrid. Então, é o momento de deixar a Ingrid mais tranquilinha. Vamos fechar jobs certos pra ela. Pra ela ganhar o dinheiro dela. E fazer o trabalho de uma forma que ela continue ali no hype e tal. Mas que não prejudique o psicológico dela, entendeu? Tipo, eles são muito... Legal esse cuidado. Eles têm muito cuidado. Tipo assim, a minha psicóloga foi a Amanda que me indicou. Tipo assim, é a mesma que a dela. Ela é babada, ela é top, entendeu? E aí, quando ela fala... Ó, e ela tá lotada. Ela não tem mais agenda. Ela fala assim, já arranjou outras duas que ela confia muito. Já botou lá na... Isso fora, assim, botou lá no grupo, né? Pra galera fazer. Ela fala, gente, vocês têm que fazer terapia. Porque faz reunião com o pessoal. Vocês têm que se cuidar. Têm que fazer exercício. Então, tem todo um cuidado, assim. Eu me sinto muito... É como se fosse uma filha mesmo. Tanto é que o contato salvo do Wagner, né? Que é o meu empresário. Que ele era do jurídico. Hoje em dia, ele já cuida mais das reuniões. Dos grandes negócios, tipo... Ele... Eu botei... Salvei o contato dele de Pai Tchango. Wagner Pai Tchango. Porque eu me sinto como uma filha mesmo, sabe? Ainda mais eu que moro sozinha em São Paulo. Tipo, socorreria sozinha. Eu me sinto muito acolhida. Essa coisa, assim, que eu até brinco. Gente, fui abandonada pelo meu pai. Sabe o que o pessoal fica me zoando na internet? Que a Ingrid não tem pai, não tem pai. Mas, assim, eu me sinto muito acolhida por eles. E me sinto mais segura poder trabalhar com o que eu trabalho hoje. Se sente cuidada, né? Mas conta os babados... Já que você gosta de fofoca, conta as fofocas lá da Casa Tchango, a última que teve. Galera falando de Pri, com o Karol, que não sei o quê. Gente, Pri e Karol, babado. Vou soltar mesmo, as duas se pegaram lá. Estão viajando juntas, tá? Teve um dia que a Priscila trancou a porta. Eu tenho vídeo. Priscila trancou a porta. Se trancou lá com a Karol. E ficaram lá. E isso, assim, elas nem postaram, não. Eu que tô soltando aqui. Eu vou soltar porque a Priscila é boca de sacola. Se fosse minha, ela soltava também. Ela soltava fofoca também. Ela soltava fofoca também. E é isso, elas viajaram juntas. Parece o que me parece. É que elas se pegaram nessa viagem aí da Bahia. E agora a Pri deu uma viajada. Deu uma viajada pras gringas, agora tá gringa. Eu tô achando que a Pri tá aqui. Ela tá aqui? Ela tava vindo pro Rio. Ah, não. Ela vem hoje, ela vem hoje. Ela já deve tá aqui, já. Ela deve tá aqui. Mas então, ela tava em Vegas. Eu tô contando assim que ela viajou. Foi em Vegas não, ela foi pra gringa. Tava mim de tato, né? Todo mundo. E aí, nessa viagem que elas foram, nisso, elas ficaram muito com uma saudade uma da outra. Ela e a Karol. Não sei o que rolou porque eu não tava junto. Só tô contando o que eu vi. Ó lá. Pausa pra foto. E aí, é isso, gente. Assim, não posso falar mais porque eu não sei mais coisa. Mas quando eu souber, eu tô soltando. É isso. Adorei. Maravilhosa. E sua sufoca da Casa Tchango? Não tem, não? Gente. Pra soltar pra gente? Deixa eu pensar. Você foi tranquila. Você criou seu conteúdo ali? É, eu foquei mais nos meus conteúdos, assim, de postar minhas coisas. Não brigou? Não, acho que não teve. Não teve. Essa casa não foi uma casa de briga. Não foi uma casa, assim, que o clima foi tão suave, assim. Todo mundo que tava ali se gostava muito. Então, não teve essas coisas, assim. Não que eu lembre, gente. E, assim, o que pegou muito também, eu saí o tempo todo da casa por conta das gravações do Podchó e do Pink, que eu tava trabalhando, tava estudando pro Pink Carpet. Então, eu trabalhava, fazia meus vídeos, meus conteúdos, tipo, que eu tava fazendo lá com o pessoal. Aí, eu tinha que ir pra fazer reunião. Tinha que, tipo assim, eu não ficava tanto na casa. Mas, parecia que eu tava muito presente, porque eu fazia um vídeo com a galera. E, quando eu fazia os meus vídeos, eu tentava botar o máximo de pessoas possíveis. Porque aí, tipo, parecia que eu tava bem com todo mundo. É. Só que, se vocês forem parar pra ver, eu não aparecia muito no vídeo da galera. A galera que aparecia mais nos meus, então... Você catou um dia e fez um... É, e aí, parecia que, tipo assim, ah, ela tá lá. Mas, eu tava lá. Só que, assim, eu saía toda terça e quinta. Saía segunda noite, saía quarta noite. E, depois, eu comecei a ter as reuniões também do Pink Carpet. Então, mesmo na casa, eu fazia muita reunião. Tipo, de projeto. Porque eu sempre tô dentro de tudo. Tipo, dentro dos projetos, do que vai ser, como que era o roteiro. Aí, batia roteiro. E aí, look. Aí, enfim, mó correria. Oi, gente. Tudo bem? A galera passando. Como é que foi pra você quando você percebeu que você tinha uma autonomia financeira? Que você comentou que nasceu numa família de baixa renda e tudo mais. Veio de baixo mesmo. Quando você começou a ganhar sua própria grana, conquistar suas coisas. Como é que foi pra você? Gente, vou falar pra vocês que eu comecei a ter uma segurança financeira de verdade, assim, agora. Tipo, porque como eu vi... Agora, você diz? Agora. Esse ano. Esse ano, assim, gente. Vamos dizer que de um tempo mais pra cá. Tanto é que, assim, eu ganhava meu dinheiro e tal, mas eu guardava muito. Entendeu? E eu também sempre tive as minhas responsabilidades de outras coisas também, de ajudar e tal. Coisas também que eu acreditava que eu deveria ajudar. Coisas assim. E quando eu tive uma independência financeira que eu sentia que eu poderia ajudar outras pessoas e me, tipo assim, me bancava. Eu podia ajudar essas pessoas e poder me dar uns luxos também. Porque, assim, muita coisa na parceria, né? Vamos ser sinceros. Era muita viagem, muita coisa, assim. Aí, galera, ah, essa mina aí nasceu rica. Tem muita gente que acha isso. Eu falo, gente, é porque eu não sou dispôr muito, de falar muito das minhas situações familiares, essas coisas assim. Ou situações também de, ah, gente, ó, foi difícil isso aqui. Por exemplo, a minha primeira câmera, quem me deu foi o meu ex-noivo, entendeu? Meu ex-noivo me deu um suporte muito grande. Porque ele já tava 10 anos na minha frente. Então, ele me ajudava muito. Tipo, ele falava, ó, eu vou te dar isso. Eu não, eu vou trabalhar pra isso, entendeu? Tipo, eu lembro que ele me colocou pra trabalhar com ele, fazendo as listas do blog dele. E aí, eu falava assim, não, eu quero trabalhar pra ganhar esse dinheiro. Você não vai ficar me dando dinheiro por causa de, tipo, eu novinha já tinha uma coisa assim que eu não queria isso. Queria ter a minha grana. E eu fazia monitoria, né, antes de trabalhar com internet. Com 17 anos, eu comecei a dar aula em cursinho, ajudar as crianças com dever de casa, essas coisas assim. Aí, eu ganhava dinheiro, assim, era 12 reais por hora que eu ganhava na época, tipo, que era antes da escola, que eu estava de noite, e fazia monitoria. E aí, eu guardava já esse dinheirinho, gente. Tipo, eu lembro que eu tinha guardado 3 mil reais. Que aí, foi os 3 mil reais que eu abri o meu canal. Que aí, eu lembro que ele me ofereceu a câmera. Eu falei, não, eu vou comprar a câmera. E esse dinheiro que você está me oferecendo, eu vou trabalhar com você, que eu vou usar para investir no meu canal. Eu não lembro exatamente como é que foi, mas foi um negócio assim. E aí, beleza. Nisso, comecei a trabalhar, comecei a guardar, 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 guardar dinheiro, guardar dinheiro, tipo, sempre fui, sempre pensei muito no futuro. E aí, agora, eu sinto uma independência financeira, assim, não estou milionária, trilionária. Óbvio que não, mas eu vivo bem hoje em dia, assim, posso, tipo... Você está segura. Estou segura. Hoje, menos de um mês, eu comprei o meu primeiro carro, entendeu? O carro dos meus sonhos. Parabéns! Obrigada, gente. Tipo, assim, fiquei muito feliz. Está morando bem. Estou, assim, estou... Estou morando, assim, num lugar legal também, entendeu? Tipo, comecei a fazer obra na casa da minha mãe. Comecei a, tipo assim, a... Sabe, tipo, fazer coisas, assim, maiores, sabe? Sim. Mas tem que dar uma segurada já, porque eu acho que eu dei uma viajada agora também, que eu falei, calma, não é assim, não. Porque quando eu vi assim, eu falei, agora vou começar a investir nisso, nisso, nisso. Mas é isso. Investir mesmo? É. E o que eu vou te dizer? Eu acho que eu também sempre investi muito no meu trabalho. Tipo, todo o dinheiro que eu ganhava, eu pensava em investir no meu trabalho para ele poder estar aumentando. Então, boa parte era também, tipo assim, de investimento, que eu acho que isso é muito importante, né? Tipo, não é você... Quando você vê que você está crescendo, você precisa investir para, tipo, estar aumentando mais coisas ali. Por exemplo, se você tem um podcast hoje. Se você está vendo que está aumentando, o público está aumentando, será que não é, de repente, o próximo passo é, pô, vamos pegar um lugar... Vamos dar um exemplo, eu não sei como é que é, mas vamos pegar uma sala maior, vamos pegar, porque a gente precisa de mais gente trabalhando, vamos pegar uma câmera melhor, vamos pegar um não sei o que maior. É. Porque aí você atrai mais publicidade, você... As pessoas gostam mais do seu conteúdo. E aí você vai atraindo cada vez mais pessoas e vai crescendo cada vez mais. Vai evoluindo, né? E os planos para esse ano? O que você tem aí de novidade, de projeto para contar para a gente? Ai, gente, muita coisa, mas muita coisa em off também, né? Segredo ainda? É, muita coisa assim, que eu sempre estou dando segredo, gente, eu nunca falo nada. Do nada eu falo segredo, do nada eu estou em uma casa de gravação, aí o segredo, daqui a pouco um pink carpet, segredo, sempre vem com as novidades, esse ano assim... Segredo, embaixadora da Ola. É, segredo, embaixadora da Ola, eu não podia falar, agora estou falando. Então é isso aí, gente, assim, tem muita coisa boa vindo, ano que vem também.